Oi gente, estamos aqui no carro, estou com a minha espirinha Ontem eu estava com a tigreira, eu pisei para a casa do meu negócio Ela também tem um canal, vou deixar aqui embaixo para vocês lá Se inscrevam Estamos na estrada Maria, estamos realmente sonos Chegando lá, eu gravo mais Isso aí, estou com vergonha Pronto, tem gente Gente, eu cheguei aqui no Ierê, que é uma cidade próxima da minha E estamos aqui na academia A Maria acordou Não é nada, não é nada, não é nada Então assim, quando a gente sai, negativa Olha gente, vou mostrar o lugar para vocês A academia, a minha sobrinha Eu tenho um canal também também Maria, cuidado, lá não Olha gente, que lindo né Mostra ali na frente Ali é mais bonito Olha gente, tudo lindo, maravilhoso Olha Que lindo É isso Estou gravando com vocês E a Maria está achando novidade Tudo aqui é novidade para ela Porque ela nunca veio aqui Não, ela veio com latinha dois meses só Agora Um ano que eu comei Gente, olha que ali tem uma igreja Legal né Nem sei que igreja que é ali Né filha? Eu nem sei que igreja é essa Nem sei Mas eu estou muito feliz E aí Suzano, só isso O lugar está lindo, ó Gente, estou com outro celular Celular aqui da minha sobrinha Estou gravando com ele E a imagem é super boa Tem que ter flash O meu não tem Melhor que o meu, gente É isso Já que eu volto É Eu ia É Eu ia pegar Eu ia apanhar O Bia, grava um pouquinho pra mim Grava Gente, meu sublinho vai gravar Grava certinho? Tá bom Um balanço da câmera que o povo reclama Vamos brincar aqui Vamos brincar aqui Ó Gente, acho que assim Gente, acho que vocês estão escutando Gravei eu Gravei eu Acho que vocês estão escutando A risada do meu pai Ai, socorro Como que ela sai daqui agora? Gente do céu Como que ela sai daqui? Deixa eu subir aqui Vai Bia, gravei Vai, tenta aí Maria, não quis nem saber de ficar Deixa eu ver como ficou Gravação Gente, me fala o que vocês estão achando Da imagem desse celular, tá? Estou testando pra ver se é boa Que eu já achei muito boa Gente, é o meu sobrinho onde tá? Vê se pode isso Oi Lá Grava também o seu Tá lá em cima Ih, gente Ó a Maria fazendo arte Fala pra mim como que vocês estão achando do áudio desse telefone O que mais? Da imagem Que... Não filha, você vai cair Gente, olha aqui Vê se eu posso com isso Nenê na academia Opa Opa Epa Ai, gente Estou morrendo de fome, gente Estou com fome Se a Maria começar a reclamar de fome Eu vou dar uma banana Que eu trouxe E trouxe moranguinho E cuidado, filha Eu trouxe moranguinho pra ela É isso Conforme vou Maria que vai fazer o dia Eu tô na academia Vou empurrar minha sobrinha aqui Não vai machucar você, Bi? Espera Vai, gente Não vai, acho que eu não machucasse Cuidado a Maria Ó, fazer exercício Minha sobrinha Tô na academia Tô chique, gente Maria Gente, olha a Maria Lá do outro lado, ó Pera aí, Bi Estou aqui Eu não sei falar de vocês É aniversário É, acho que falei, né? Da tia do meu esposo, né? Considerada minha também Estamos aqui A Maria está lá com a minha esposa E tô esperando o almoço ficar pronto E eu já comi uma banana Comi um moranguinho, né? É isso, gente As crianças, tá tudo ali No maior converseiro da vida E aí, gente Quero que vocês falem O que vocês acham da imagem Do som Mas é um celular Da LG Que eu tô filmando Né? É isso Tô converseiro, né, gente? Chegou bastante gente já Tá? Eu não vou filmar Porque tem foco em mim Dentro, né? Tudo bem Eu tô aqui, ó Né, filha? Fala oi, gente Gente, eu acabei De dar uma mamazinha pra ela Ó, ganhei uma rosa De ver o sobrinho Acabei de dar uma mamazinha pra ela Porque ela tá com fome Uma moça não saiu linda Gente, essa praça Que eu tô linda Não é o mesmo lugar Que eu fui aquele dia É outro lugar Lembra que eu falei Que eu fui no aniversário E tal? É uma cidade próxima pra mim Mas não é naquele lugar, tá? Gente, na praça Tô achando cara de doido Filmando, mas eu não tô nem aí Filha, vem cá Maria Gente, o celular aqui é ótimo Porque ele tem flash Maria Vamos? Tchau Tchau, filha Gente, tô morrendo de fome Eu não tô aguentando mais Vem Vem, Maria Ela tá lá atrás, hein Maria Filho Eu já tô vindo lá no meu outro compromisso Liguei o flash porque tá meio escuro Agora é outra festinha de despedida De uma médica pro I E gente, tô indo sozinha Porque minha esposa tá pegando a Maria Aqui Não vou porque A Maria fica correndo pra atacar Ela tem muita descida É onde minha esposa trabalha Que vai ser a despedida Aí eu não vim Vou levar ela porque Né, gente Ela tá exausta Ela tá muito cansada Porque ela brincou muito Lá onde foi na cidade Então, né Eu fiz a mamadeirinha dela, né A vitamina de morango Não comei aqui, gente Eu achei Não sei nem como que eu vou fazer Só comer na festinha que eu vou Nem sei Eu vou ter que arranjar um buraco Que eles são E aí, se vocês gostaram Da minha cobrinha Ela tá linda É isso Os antes Já que eu mostro mais sobre o Facebook Gente, eu tô indo na casa da minha mãe Porque Eu não sei Tomara que minha mãe esteja me esperando Porque eu tô com vergonha De chegar sozinha Tô indo na minha mãe Ah lá Eu acho que é ela Deixa eu ver É, eu acho que é ela Eu não sei se tem coisa Mas Tomara que ela esteja me esperando Gente Eu morro de vergonha De chegar no lugar Sozinha, sabe Ah, cachorro Que susto Gente, que susto Que susto Chato A gente tá cachorro Olha a gente Gente, a minha mãe tava tudo florida Agora não tá mais Não sei Gente, eu estou indo em casa Tô chegando Na verdade Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se vocês estão inscritos Deixe seu joinha E é isso, beijos Até a próxima